Dentro do peito O coração ainda está cheio de solidão Sem me curar de um amor Não quer que eu arranje outra paixão Louco de saudade Seguindo sem destino Tô nessa cidade Perdido em mil caminhos Sem felicidade Vivendo desse jeito Não tenho vontade De provar de outro beijo Por que será que é desse jeito A gente vive machucando o peito Por que será se tudo eu fiz Pra esse amor ter um final feliz Vou procurar me refazer De um sentimento que me fez sofrer Depois de tantas noites tão vazias Depois de muitas madrugadas frias Um outro amor virá pra me aquecer Depois de tantas noites tão vazias Depois de muitas madrugadas frias Um novo sol virá no amanhecer Louco de saudade Seguindo sem destino Seguindo sem destino Tô nessa cidade Perdido em mil caminhos Perdido em mil caminhos Perdido em mil caminhos A gente vive machucando o peito Por que será se tudo eu fiz Pra esse amor ter um final feliz Vou procurar me refazer Vou procurar me refazer De um sentimento que me fez sofrer Depois de tantas noites tão vazias Depois de muitas madrugadas frias Um outro amor virá pra me aquecer Depois de tantas noites tão vazias Depois de muitas madrugadas frias Um novo sol virá no amanhecer Depois de tantas noites tão vazias Depois de muitas madrugadas frias Um novo sol virá no amanhecer Um novo sol eu tôm passando E um novo solcelo Um novo sol vou falar Obrigado.